Agora sim vamos ver o que pensam os moradores de Neves sobre os serviços públicos oferecidos à população. Tela cheia, vamos lá! O que será que o cidadão pensa a respeito dos serviços públicos oferecidos à população de Ribeirão das Neves na região metropolitana de Belo Horizonte? O Instituto Real Time Big Data foi para as ruas da cidade e perguntou a opinião de 1.200 pessoas. 53% homens e 47% mulheres. A pesquisa foi feita entre os dias 27 e 29 de maio. Os moradores foram questionados sobre os principais problemas em Ribeirão das Neves. 17% apontaram a saúde pública, os médicos, a falta de equipamentos e a demora para marcar consultas e exames. 17% também disseram que os principais problemas são a segurança pública, assaltos, tráfico de drogas, presídios e a violência. 10% dos entrevistados apontaram o trânsito e a mobilidade. 9% citaram a educação e a falta de vagas nas escolas. E 9% também apontaram o desemprego como um grande problema na cidade. Os entrevistados também avaliaram os serviços públicos. Para 50% o serviço de energia residencial é ótimo ou bom. Para 25% regular. Para 20% ruim ou péssimo. E 5% não souberam ou não responderam. A maioria dos entrevistados desaprova o transporte público. 12% consideram o serviço ótimo ou bom. 20% regular. 64% ruim ou péssimo. E 4% não souberam ou não responderam. Os entrevistados desaprovam a saúde pública. 16% dos moradores consideram o serviço ótimo ou bom. 27% regular. 52% ruim ou péssimo. E 5% não souberam ou não responderam. Os moradores também estão insatisfeitos com o ensino público. Para 21% dos entrevistados o serviço é ótimo ou bom. Para 34% regular. Para 38% ruim ou péssimo. 7% não souberam ou não responderam. Os moradores estão satisfeitos com o serviço de iluminação pública. 44% disseram o que é ótimo ou bom. 23% regular. 27% ruim ou péssimo. E 6% não souberam ou não responderam. Os entrevistados avaliaram o serviço de coleta de lixo também. 37% falaram o que é ótimo ou bom. 27% regular. 32% ruim ou péssimo. E 4% não souberam ou não responderam. 32% dos moradores entrevistados em Ribeirão das Neves. Os entrevistados estão satisfeitos com o abastecimento de água e consideram o serviço ótimo ou bom. 35% regular. 26% ruim ou péssimo. E 7% não souberam ou não responderam. Os entrevistados avaliaram o serviço de saneamento básico. 26% consideram ótimo ou bom. 34% regular. 33% ruim ou péssimo. E 7% não souberam ou não responderam. A segurança pública preocupa e muito os moradores de Ribeirão das Neves. 15% consideram o serviço ótimo ou bom. 20% regular. A maioria, 63%, disseram que é ruim ou péssimo. E 2% não souberam ou não responderam. Os moradores avaliaram a gestão do prefeito Juninho Martins. 41% dos entrevistados consideram ótimo ou bom. 26% regular. 31% ruim ou péssimo. E 2% não souberam ou não responderam. A maioria dos entrevistados, 54%, aprovam a gestão do prefeito Juninho Martins. 42% desaprovam. E 4% não souberam ou não responderam. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. E o nível maisopressão do prefeito Juninho Martins. 25% ao baixo da pesquisa é de 4 pontos para menos. E o value da pesquisa é de 1nia. O país faz sempre um tom.